É a primeira vez que a Receita Estadual Unidade de Pato Branco está realizando o programa Cidadania e Consciência Fiscal para estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior. Os participantes aprendem sobre responsabilidade fiscal e transparência no uso do dinheiro público. Essa ação quer contribuir para a formação cidadã, para que a sociedade seja mais participativa e conhecedora de seus direitos e deveres e fazer o acompanhamento da aplicação dos recursos arrecadados em benefício da população, na saúde e educação, por exemplo. A gente está mostrando para eles a importância da cidadania e também ensinando para eles o que é o tributo, o valor do tributo que incida na vida deles, como eles têm os seus direitos e os seus deveres. E os tributos, para que servem, o que influencia na vida deles. O banner, o Estado, o Governo e você, foi projetado no sentido horário e demonstra as ações que aplicam o trabalho e a renda. Pedindo a nota fiscal, você garante a arrecadação dos impostos e ajuda a diminuir a sonegação. Os estudantes também levaram para casa material educativo, tudo sobre o imposto e a educação fiscal do Programa Estadual de Educação Fiscal. Para eles terem uma recordação, eles lembraram, pô, nós estivemos lá na Receita e vamos conhecer um pouquinho do que é a fiscalização, do que é a Receita Estadual, principalmente a gente fala um pouquinho sobre o CMS, um pouquinho de IPVA, um pouquinho de CMD, para eles terem uma noção de tributo estadual. O propósito com tudo isso é sensibilizar a comunidade sobre a importância dos tributos para a sociedade, o controle social dos gastos públicos e da transparência na aplicação dos recursos entre o Estado, municípios e a sociedade.